e rumo e rumo a sexta Champions entre os cinco pessoal vamos lá o Chelsea tem co-leve Calon Samuel Schoenstager Van Holt Marquinhos Mikkel Verri Messi Hazardio João Arsena o franco de Juru Baltão Mendy e Charleston Song Ramsey Giovanni Wiltshire Chamberlain em Bermejo esse Richardson não é aquele Richardson tá é outro se eu não me engano esse Charles é aquele que jogou pelo São Paulo né e pelo Galo que tinha o irmão dele lá o como chamava ele esqueci o nome dele o pai era jogador também é pesaço pode perder uma chance assim e olha como a bola chegou tá lá um a zero e se vindo clássico já o goleiro fez sua defesaça você vir na área aqui filho é gol a zero já vamos lá e caiu o primeiro zero do placar e eu nem esquentei a minha garganta ainda legal já abriu o placar serão que eu marquei e da de se de clássico é mais difícil esse é o maior né é o que 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 é o Real show. Bem bom dos caras, hein? Olha que cruzamento que está sendo feito! E agora, olha o contra-ataque! É lateral! Rafael! Aqui, ó. Eita, Azort. O era o Messi? Sei lá quem era. Volta um pouco mais de 15 minutos para terminar o primeiro tempo. Messi. Não está pedido não porque ele voltou, hein? Os caras se envolveram bem na hora, velho. Não vi. Léo Franco. Nem sei que esse goleiro... Hum, Hazard errou. Passe, velho. Se não erra, é meio gol. Golaço! Tenta fazer pênalti aí. Isso é imparável, filho. Isso é imparável. Dois gols no Clássico, hein? Ó. Quebra aí mesmo. Foi pênalti. Dois a zero. Falta! Sensacional passo. o que é o que é isso que é isso o que é isso o que é isso tá lá três lavado em o mestre fazendo gol de peixinho Hum, que milagre esse. Ô, nossa. Eu fiz dois nessa. 3x0 no primeiro tempo, hein. Arsenal sendo Arsenal. Vamos lá. Por isso, também que o time está vencendo e poderia estar vencendo por mais. 3x0 até aqui. 3x0 para mim é goleada já. Nossa, batemos o zagueiro, velho. Eu bati certinho. Vai, vai, vai. Só falta acertar. Falta clara. Que pesaça, mano. Ó. Pesaça. Bom goleiro, hein. Uuuuh. Quase. 9 finalizações a 1, mano. Se é o ar, senão. O que é o Giovanni dos Santos, esse? Provavelmente, né. Tinha tudo para ser um craque e sumiu, né. Não cabe mais ouvir falar desse moleque na minha vida. Lão de bola, o Giovanni dos Santos. Fora ele, né. Sei não. O ar, senão, é uma piada, hein. Vai passar a colar eles na Copa Inglês, eu acho que também. Vamos ver. Pesaça, mano. No cantinho, o cara pegou. Ó. Não perdi o gol. Chutei no cantinho. Olha a era lá dentro. Desse jeito. Apesar a 0 fora o show, né. O cara é bom, hein. Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Pode avançar. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Raza. Nossa, Raza. Tá com o diarreia? Não pegou essa bola? Alguém encosta, vem aqui. Ele tem que bater o lateral pra alguém, se não é liberdade presente. Viu o jogo pro Richardson. Opa, a defesa foi bem nessa parada. Vamos, rapaziada. Vamos. Vamos caprichar no passe. Parece que ele fala song e é outra coisa. Bilal. Não parece? Song Bilal. Hum, por pouco ele pegou, hein. No limite, velho. Eu ia fazer o gol. Ganhamos. 3x0 fora o show. Tá lá. Mais 3 pontos, né. Tchau, sim. Balada, hein. 2030. Sai, maluco. Tô jogando muito. Chegando. Fora United. Mais um par de chuteiro. Já tenho todas. 723 gols. Minha meta é... São 800 gols, tá, pessoal? Quem vai falar é, mas tá errado. São... Que é plural. São 800 gols. Bora, então. Vou colocar a seleção da Polônia. Minha outra meta é ganhar um título pela Polônia. Vai estar o United agora. Será que vai estar o DG no gol lá? Pega até pensamento nesse jogo. Vamos ver. Oh, oh. Oh, oh.